Olá, meus amores! Vamos iniciar mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. E na segunda-feira, a nossa primeira aulinha é História. Na nossa aulinha de História de hoje, nós vamos fazer uma revisão aí do conteúdo que nós já trabalhamos. Porque na sexta-feira e na segunda-feira que vem, vocês terão aí as atividades de sondagem, fazer aí as atividades de encerramento do terceiro bimestre. Então, essa semana nós vamos fazer revisões aí de algumas atividades, ok? Vamos lá, então? No nosso livro aí de história da página 77, o exercício de número 6, lá em cima, olha só. Observe as crianças abaixo. Depois, complete as frases com as informações sobre cada uma delas. Então, vamos observar as crianças? Olha lá, a primeira criança é o Rafael e ele tem nove anos. O que o Rafael está fazendo aqui nessa imagem? Isso mesmo, ele está jogando vôlei. Vamos do ladinho aqui. Nós temos a Daniela e a Daniela tem oito anos. O que a Daniela está fazendo na imagem? Andando de patins. E do ladinho aqui nós temos o Guilherme e o Guilherme tem sete anos. O que o Guilherme está fazendo na imagem? O Guilherme está lendo livros, ok? Então, agora que nós já observamos, conhecemos as crianças, o Rafael, a Daniela e o Guilherme, nós vamos completar aí as frases. Vamos lá? Então, na letrinha A está falando assim, a criança mais velha é... Quem é o mais velho da turma? O Rafael. Ele tem quantos anos? Nove anos. Então, completa a frase para te abrir. Letrinha B. A única menina da turma é... Daniela. Ela tem oito anos. Letrinha C. A criança mais nova da turma é... O Guilherme. E ele tem sete anos. Letrinha D. Gosta muito de ler. Qual é a criança que gosta de ler? Completa aí. O Guilherme. Letrinha E. Adora jogar vôlei com sua irmã. Quem está jogando vôlei? O Rafael. E na letra F. Adora patinar com os amigos. A Daniela. Muito bem. Eles sempre fazem isso nas férias. Show de bola? Muito bem. Virando aí, então, nas setenta e oito. Vira para a Tia Dri. Olha lá, exercício de número sete. Escolha uma das crianças da atividade anterior e escreva uma semelhança e uma diferença entre ela e você. Então, a Tia Dri deixou aqui que é uma resposta pessoal, ok? Então, você vai escolher uma daquelas crianças. Ou o Rafael, ou a Daniela, ou o Guilherme. E aí, vai ver uma semelhança que ele tem com você. E uma diferença, ok? Então, escolha a criança que você quiser. Belezinha? Vamos lá. Número oito. Escreva a primeira letra do nome de cada figura nas linhas abaixo e descubra a palavra secreta. Vamos lá? Aqui nós temos uma foca. Foca começa com F. Abacaxi. A. Mala. M. Ilha. I. Lata. L. Igreja. I. E abelha. A. Qual a palavrinha que nós formamos aqui? Fa-mi-li-a. Família. Coloca o acentinho na letrinha I da família. Show de bola. Bem facinho e molezinha. Número nove. Olha lá. Complete as frases abaixo. A. A mãe de minha mãe é minha. É minha o quê? Avó. Letrinha B. O meu irmão é da minha mãe. O que o meu irmão é da minha mãe? Filho. Letrinha C. Eu sou do meu avô. Quem é menino é neto. Quem é menina é neta. Ok? Então, a gente colocou aí. Quem for menino, coloca neto. Quem for menina, coloca neta. Show! Muito bem. Letrinha D. A filha de meu pai é minha irmã. Letrinha E. O meu avô é do meu pai. O que o meu vovô é do meu papai? Pai do meu pai. Certo? Muito bem. Show de bola. Virando, então, setenta e nove. Exercício de número dez. Observe a família de Hugo e faça o que se pede. Então, olha só a imagem aí, né? A fotografia da família do Hugo. Ok? Letrinha A. Quantas pessoas formam essa família? Uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Vamos escrever? Cinco pessoas. Letrinha B. Raza um X nos itens que indicam os parentes de Hugo na fotografia. Então, olha lá. Tem o pai do Hugo? Sim. Tem a mãe do Hugo? Sim. Tem irmão do Hugo? Não. Tem filha do Hugo? Não. Tem avô? Sim. Tem avó? Sim. Então, olha só. A família do Hugo é completa aí, né? Por papai, mamãe, vovó, vovô e o Hugo. Ok? Muito bem. Letrinha C. Letrinha C para a gente terminar a nossa revisão, galerinha. Essa família, a família do Hugo, tem semelhanças com a sua? Sim ou não? Tá? Essa é a primeira pergunta. Você vai colocar sim ou não, tá? Depois tem outra perguntinha. Se tem, quais são essas semelhanças? Tá? Então, nós vimos aí que o Hugo tem papai, mamãe, vovó e vovô na família dele. Pensa aí que semelhança que tem com a sua família, tá? É bem facinho e também é uma resposta pessoal, ok? Muito bem. Tia Adri, então, vai ficando por aqui. Essa foi a nossa revisãozinha de história, tá? Atividades que terão aí na nossa atividade de sondagem, ok? Tia Adri vai ficando por aqui. Já já, Tia Adri, volta com matemática.